Oh pessoal, o vídeo de hoje é para agradecer o facto do meu canal de YouTube ter atingido um milhão de visualizações e há um milhão, um milhão mais coisa menos coisa, um milhão 13 mil e 110 e apenas com 361 subscritores, que é muito pouco, mas pronto, quero agradecer ao pessoal todo que tem visto os meus vídeos, que comenta, que subscreve, gosta, e os que não gostam também, mas que ao menos estão a ver, e é isso, um milhão de visualizações no meu canal, um canal bem pequeno, com muitos vídeos, com poucos subscritores e com um milhão de visualizações, nada mal, espero que o pessoal continue a subscrever, a comentar, a meter likes, se não gostarem, paciência, eu não vou mudar, por causa do pessoal não gostar, e é isso, era basicamente isto, um milhão de visualizações, e é só para isto que estou a fazer este vídeo. So, thank you to everyone who subscribed my channel, and watched my videos, this month I ate 1 million views on my channel, yeah, so keep watching, and liking, subscribing, and more videos will come, see ya, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz